Seção V. Dos adicionais. Subseção 1ª. Disposições gerais. Artigo 80. Serão deferidos ao servidor, na forma da lei, os seguintes adicionais. Inciso 1º. Pela prestação de serviço extraordinário. Inciso 2º. Pela prestação de trabalho noturno. Inciso 3º. De férias. Subseção 2ª. Do adicional por serviço extraordinário. Artigo 81. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação a valor da hora normal de trabalho. Parágrafo 1º. Somente será permitido o serviço extraordinário mediante autorização do prefeito, através de portaria, para atender as situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias, podendo ser prorrogado por igual período, diante de situações inadiáveis, cuja execução possa acarretar prejuízos irreparáveis. Parágrafo 2º. O adicional por serviço extraordinário não integra remuneração, nem serve de base de cálculo para nenhum efeito, salvo nos casos em que a lei dispuserem contrário. Parágrafo 3º. Não poderá receber gratificação por serviço extraordinário. Parágrafo 3º. Inciso 1º. O ocupante de cargo em comissão ou função gratificada. Parágrafo 3º. Inciso 2º. O servidor que, por qualquer motivo, não se encontre no exercício do cargo. Subseção 3ª. Parágrafo 3º. Do adicional noturno. Artigo 82º. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor hora normal de trabalho acrescido de 25%. Subseção 4ª. Do adicional de férias. Artigo 83º. Será pago ao servidor, por ocasião das férias, adicional correspondente a 1 barra 3 da remuneração mensal.